Eu jogo futebol, mas o instinto anda sempre atento Eu vou passar na principal, que vai com o movimento Aradindo a frequência, a comunicação Deixa uma ressonante, tô plantando as sete Que mais tarde o bagulho fica doidão E desde enquanto eu vou sair de além O barão na areia, eu fui subindo a quente Quero dar a garganta, minha xz e rei Que mais tarde o bagulho fica doidão E desde enquanto eu vou sair de além O barão na areia, eu fui subindo a quente Quero dar a garganta, minha xz e rei Que mais tarde o bagulho fica doidão Eu vou passar na principal, que vai com o movimento Aradindo a frequência, a comunicação Deixa uma ressonante, tô plantando as sete Que mais tarde o bagulho fica doidão Mas aqui não me entende, ela é só Aradindo a frequência, a comunicação Deixa uma ressonante, tô plantando as sete Que mais tarde o bagulho fica doidão E desde enquanto eu vou sair de além O barão na areia, eu fui subindo a quente E aí, Elita, salve Elita E aí, Elita, salve Elita E aí, Elita, salve José, salve galera Ainda chegando agora, seja bem vindo Muito obrigado a todos pela presença Já chega, sapecando o dedão no like Vambora Tá vendo, rapaz O negócio aqui vai dar pro gol Tá bem até a estrada não, rapaz E aí, Tatinha, salve o Tatinha Como é que você tá, Tatinha? Bora, bora, bora Tá, misericórdia, tá Agora você vai Bora, bora Tá lá, senhor Calma, calma Calma, calma Vambora, galera Vieram, faz a boa Misericórdia Valeu, Márcia, salve, Márcia Sao, querido, Sao Paulo, abriu Onde você tá, Paulo? Onde você tá, mano? Venta E aí, Vera Lúcia, bora viajar Agora, agora a viagem vai ficar como? Agora a brincadeira fica boa Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau vai no buraco ali é embaçado buraco aqui do canto é complicado entrou nele já era e aí e aí tatinha só tatinha valeu galera valeu compartilhando e aí e aí eu quero ver rapaz quero ver agora não vai prestar rapaz rapaz e aí é nada que tem gente ali e aí Beatriz aí vamo sal sal galera quem tá chegando agora sempre vindo quem tá chegando agora sempre vindo em cuida eu vou te fazer essa pergunta é dada na verdade lucas ou 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 Saia do meio, saia do meio, quero ver se não vai conseguir sair dessa, nem crinca braba. Salve Mariana, salve Mariana, bom dia minha querida. Salve Mariana, salve Mariana. Saia do meio, meu Pedro, sai do meio que eu estou passando. Ai, danado, roia, roia, roia. Ah, estou falando que eu não passo, não dá um jeito. Sai do meio, danado, sai do meio. Lá vai outro, outro vai para a bala, quer ver? Vai ver. Oi, Tatinha, não entendi, minha querida. E aí, Maria Penha, como é que você está, minha querida? Bom dia, bom dia a todos, galera. E aí, Nessis, salve Nessis, bom dia. Bom dia, galera. Quem está chegando agora, clica no like. No coração, no força. Vamos embora, faz a boa. Faz não, vai dar um jeito. Vai do meio, nós. Vai do meio. Estou falando para a saída, estou falando. Estou falando na moral, não quer sair? Vai empurrar o C, trem. Olha, gente, vai cair, vai cair. Não vou perdoar o C, não. Vai. Para a bala. Olha o outro caindo lá na frente. É dois, dois caindo ao mesmo tempo. Aí dentro. Aí do meio, nós. Está caindo em slow motion, não é nada. Quem está caindo em câmera lenta, ele. Pronto, falei. E aí, Ademir, salve Ademir. Como é que você está, Ademir? E aí, Liamar, salve Liamar. Salve, minha querida. Cristina Souza, sapecou a dedada no like. E aí, Liamar, salve Liamar, salve Liamar, salve Liamar, salve Liamar. Vai vendo? Vai vendo? Vai vendo, Sampaio. Eu acho que não passa, não. E acho que passa, galera? Passa, não. Vou tentar, vou tentar. Vou tentar. Vou tentar, oi. Tá vendo? Só bora. Ai, do céu, socorro. Se quem puder ajudar, não é bater a meta sem like. Me ajuda aí, galera. Beleza? Falta pouco. Falta 50 likes só, hein? Cuida. E aí, Uba? Tá Uba? Tá a Riane? Como é que você está, minha querida? E aí, Helena? Sabe, minha querida? Como é que você está? Vambora, galera. Vai da boa, vai da boa. De geral, galera, vai clicando like no coração no poço. Arrumei para a cabeça agora. Agora arrumei. Agora arrumei mesmo. Vai cair lá embaixo, danada. Vai, vai, vai. Sai daí, sai daí. Vai cair, vai cair. Não caiu, não caiu. Não caiu, não caiu. Sorte, sorte. Bora, bora. Bora, Pioti, bora. Tá, nada. Olha. Derrubando os outros. Vai, vambora. Maria. Tá nóis, Neto. Não derruba não, rapaz. Tá maluco? Arthur Silva. Sapecou a dedada no like. Vai, vambora. Vai, vambora. Volta, volta. Volta. Ah não, vai dar o nosso jeito. Vou dar o meu jeito aqui. Mostra se eu não passo. Vamos calcular aqui, rapaz. Vamos calcular comigo. Quem acha que não é passo, galera? Geral, digita um. Quem acha que não é passo? Não vai passar, digita dois. Quem acha que não é passo? Digita um. Geral, galera. Vai clicar no like, no coração, no força. Pra não conseguir passar, beleza? Faz a boa, chama. Ah, vou passar. Vai dar a referência. Ah, eu acho que não passa, não. Ficou bem prensado no canto. Vou passar, não. Informar que passa, pai. Olha, pai. Olha aí. Vai vendo aí, Luciana. Será que passa, Odia Moreira? Vamos embora. E aí, Sandra. Salve, Sandra. E aí, Tatiana. O pai. Olha, pai. Olha, pai. Olha, pai. Dá ruim. Ei, tem que dar bom, pai. Tem que dar bom. Não é possível. Misericórdia, pai. Misericórdia, pai. Maria. Neti Moreira. Sapecou dedada no like. Misericórdia, pai. Misericórdia, pai. Coisa, coisa. Filma Pereira da Silva. Sapecou dedada no like. Coisa, coisa. Vai ver, Sandra. O negócio tá feio. E aí, Noemi Corrêa? Valeu pelo combate. Querido, como é que você tá? E aí, Flávio Santos? Acho que passa. Acho massa. E aí, Flávio? Como é que você tá, meu querido? Valeu pelo apoio e pelo carinho, meu querido. Passemo. 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 Agora vamos passar outra curva. Agora vamos passar outra curva. Família. Não me trollar não por muito tempo, tá? Não me trollar não por muito tempo. Você vai cair. Eu vou te jogar o seu lá embaixo, né? Igor, é Adriano Prontz. Fala comigo, meu querido. E aí, Nata. Salve, Nata. Joga lá embaixo, mas não é pra você cair, não, meu filho. Não é pra mim cair, não. E aí, volta. Daí é ruim pra nós, rapaz. Vai segurando. Vai dar ruim, Nata. Tá ruim, mas demora. Aí deu meio, meu filho. Sai do meio. Vou empurrar ele lá embaixo. Vou jogar ele lá embaixo. Aí tem. E dá reto. Vai dar reto que eu tô passando. Geraldo, galera, vai clicando no like com o coração no força, hein? Pra ajudar, hein? A força vai nós. Vambora. Tá cair, meu filho. Tá cair que eu não vou ter dó de você, não, rapaz. Não tá tendo dó de mim, rapaz? Tá maluco? Tá caindo em slow motion. Desativar em slow motion. Obrigado, viu? Tô de bom. Caminhão de entorno. Não vou te roubar aí, não. E aí, Tatinha. Salve, Tatinha. Como é que você tá, minha querida? Graças a Deus, tô bem, Tatinha. E aí, Val Souza. Salve, Val Souza. E aí, Nenzinha. Salve, Nenzinha. Aô, Adrião Prontz. Fala, como é que tem nada? Pra ver o Marcelo, só bora, galera. Cuida. Ah, não. Esse... Esse danado vai deixar passar, não, hein? Ele não vai querer deixar passar, não. Ele vai jogar nós lá embaixo, hein? Vai jogar nós lá embaixo. Ele vai ter que passar aqui, rapaz. É o meu jeito. Geraldo, galera. Vai clicando no like no coração pra não passar, hein? Vambora. E aí, Geraldo Ferreira. Brabo. Dizinho, todos comando tudo. Que louco, que louco. E aí, Maria da Penha. Vai ver a Maria da Penha. É isso aí, Geraldo. Vambora. Sapeca o dedo aí, galera. Dá pra galera aí de Santarém no Pará. Salve. Aí dentro, homem. Aí, rapaz. Aí, daí, rapaz. Que eu tô passando. Aí, daí que eu tô passando. Aí, do meio. Não é que eu tô passando, tô? Vai, 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 vai. Vai, meu filho. Passa, passa. Eita, lasqueira. Não vai cair. A miséria corre. Cai não, não é, gente. Oxe. Aí dentro, homem. Ai, querer cair. Vem pra cá, viu, danado. É esse caminhão aqui de madeira que não vai ter que derrubar ele. Vai vendo. E aí. Salve, Jossara. Salve pra galera do Rio Grande do Sul. Sai do meio, meu filho. Sai do meio. Sai do meio, caminhão de madeira. Vai que eu vou derrubar ele. Você vai pra vala, tem. Preocupa, não. Você vai cair agora. Vai. Vai cair. Rapaz, nem que eu gasto meu tempo todo aqui. Você vai cair. Vai cair. Não vou gastar meu tempo, nada. Eu lá, tô com tempo pra poder gastar, trem. Eu vou derrubar o C agora. Vamos pôr a primeirinha aqui. Vamos meter mais pra cima do caminhão. Sai daí. Nojento. Sai daí. Queria derrubar o C, não, danado. Mandei ele pro acostamento. Não derrubei, não. Quem achou que eu ia derrubar ele, ele errou. O que eu fiz foi ajudar o cabra ali, ó. Salvei do abismo. Pronto. O primeiro carro que eu saio do abismo, assim. Vai vendo. Vai dentro. Quem tá chegando agora, galera, seja bem-vindo. Ô, misericórdia, vai. Vem, vem pra cima, danado. Valeu, Alisson Bruno. Vai cair, vai cair. Leandro Andrade, sapecou e dedada no like. Tá louco, ó. Mas vamos manobrando, vamos manobrando. Até não. Até ver se nós não chegamos no nosso destino. Só vai segurando. Vambora, hein, galera. Geraldo que tá chegando agora. Quem não é nosso, já segue. E aí, Ailton. Salve Penha, salve Penha. Salve Divino, salve Divino. Salve Luzia Alves. Salve Luzia Alves. Como é que cê tá, minha querida? Salve, galera. Quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Dentro. Vai dentro que eu tô passando. Vai dormir. Vai dormir. Vai dormir que eu tô passando aqui, rapaz. Vai daí. Vai daí, seu fresco. Vai daí. Eita, lasca. Aí deu ruim. Deu blei, blei. Bom, bom, bom. Tem que passar, confia. Valeu, Val Souza. Galera, quem puder compartilhar, compartilha, beleza? Não deixa lá e parar, beleza? Quem tá chegando agora, novato. Sejam todos bem-vindos. Meu muito obrigado pela presença. E valeu por te seguir, beleza? Só bora. E aí, Maria Santos, aí, Zilçara. Não deixa a live cair, não. Beleza, galera? Geral é clicando like no coração. Não fosse. Ajuda muito. Mas manda a positividade pra não cair. Rapunha, Maria Santos. Bora. Rapaz, bota. Rapaz, mas vai a onda, hein? Mas não foi marrar, meu. Chega, rapaz. Marrei lugar errado. Valeu, graça. Salve, graça. Valeu, né, vodinha? Valeu pelo ganho que fizemos, minha querida. Braba. Iago Souza Miranda, sapecou e tretada no live. Calma. Rapaz, isso aqui não tá balançando pra lá e pra cá agora. Pardiu, hein? Marrei Rezende, sapecou e tretada no live. Tá lasqueira, rapaz. Vai segurando. Frank Ferreira de Souza, sapecou e tretada no live. Tá lasqueira, rapaz. Vai vendo. Valeu, gama. Sapecou e tretada no live. E aí, Sema. Salve, Sema. Valeu, nervosinha. Valeu pelo ganho que fizemos, minha querida. Braba. E aí, Jô. Jô. Jô Glério. Salve, Jô Glério. E aí, Rosalina. Salve, Maria Santos. Coisa, coisa. Devagarzinho, nós vamos chegando lá. Valeu, graça, nascimento. Valeu pelo coração, minha querida. Sapecou e tretada no live. Olha o que tá lasqueira, rapaz. Cuida. É essa curva que deu, deu, deu ruim. Essa curva que deu ruim. Quer ver, passar aqui. Adriano Flust, sapecou e tretada no live. Quem acha que não vai conseguir passar, galera? Geral, digita GG. Geral da live, digita GG. Quem acha que não vai passar essa curva aqui? Vamos apertar demais, pai. Eu acho que não vai passar, não. Vai. Eu viro Monteiro, sapecou e tretada no live. Vai vendo. E aí, Marcia Maria. Salve, minha querida. Galera que veio pelo gancho da nervosinha, sejam todos bem-vindos, hein. Meu, muito obrigado aí, nervosinha. Tamo junto, minha querida. Braba. Entra. Vou ter que tirar o trânsito, hein. Não consegui passar aqui, hein. Porque vai tá braba. Não é possível passar. E impossível passar com o trânsito. Não consegui passar com o trânsito. Segura. Não consegui passar, confia. Vai ver a graça de nascimento. Só bora. Vai ver a Luciana. Vai ver a Marcia Maria. Salve, Marcia Maria. Salve, Luciana. Ah, vamos tentar passar. Vamos tentar. Eita, Marvão. Aonde, homem? Marvão. Agora. Volta, volta. Volta, volta. A gente acaba ficando preso. Vambora. Salve pro Talinho. Aí nós. Marcia Maria. Salve, minha querida. Salve pro Talinho. Direto de Manaus. Tamo junto. É Margarida. Salve, Margarida. Salve, Maria Santos. Salve, Cristian. Salve, Cristian. Salve, Fátima. Salve, Fátima. Salve, Luiz. Vambora. Quem puder clicar no like, galera, clica no likezão, no coração, não for assim. Vamos fazer a boa, galera. Quem puder fazer a boa, faz a boa. E aí, Juliana Ferreira. Salve, Juliana Ferreira. Valeu pelo compartilhamento, querida. Valeu, Maria Salete. Salve, Juliana. Como é que está, Juliana Ferreira? Valeu pelo compartilhamento, querida. Valeu, graça, nascimento. Valeu pelo compartilhamento. Valeu pelo compartilhamento, querida. Cuidado, rapaz. Cuidado, não, não está enrolado. E aí, Pamela Santos. Salve, Pamela Santos. Valeu, minha querida. Valeu pelo compartilhamento. Valeu, Xavier. Valeu pelo like. Valeu, Sônia. Valeu, galera que está chegando agora. Seguindo a página. Tamo de junto. Você é o cara, Juliana. Tamo de junto, graça, nascimento. Você é braba. Tamo de junto, querida. Valeu, Margarida. Salve, Luiz. Salve, Luiz. Cuida, cuida. Cuida aí, Sônia. Aí, Xavier. Salve, Xavier. Cuida a coisa, hein. Valeu, William. Salve, William. Vai dentro. Calma, Daniel. Vai segurando, vai segurando. Vai segurando que nós estamos aí coisados. Estamos virados no geral. Marcelo Silva sapecou entredada no live. Valeu, Peter. Salve, Maurício. Salve, Maurício. Salve, Xavier. Salve, Orlando. Salve, Orlando. Cuida, cuida. Toma, Garcia. Você vai passar aqui. Vai passar, mas demora. Tchau, obrigado, filho. Tudo de bom. Vai passar aqui não, rapaz. Tá maluco? Tá maluco, doido? Oi, dentro. Querem me ultrapassar? Aqui não. Aqui não, Danato. Eu jogo você pra vala. Aí dentro. Quem? Ah, doido. Eu tô tentando manobrar aqui. O Danato quer ultrapassar do lado. Pronto. Não passo nem eu direito. Outro querem passar do lado. Tá querendo cair? Cai logo. Bora almoçar. Bora almoçar, Renata. Bora. Eu pensei em almoçar primeiro antes de abrir a live. Vou abrir a live agora. Você tá doido? Socorro. Você tá doido? Segura, galera. Quem tá chegando agora, seja bem-vindo, hein? Quem puder compartilhar, compartilha a live, tá, galera? Compartilha a live. O seu compartilhamento conta muito, beleza? Faz muita diferença. Faz muita diferença. Que marido. Vai dentro. Eita, meu filho, você vai cair. Você vai... Vai pra vala. Você vai pra vala. Vai. Eu vou jogar. Vou jogar o seu na vala. Aí dentro. Vai pra valeta dele. Obrigado. Eu tô de bom. A paraquedas aí, meus filhos. Deu de danado. Deu de danado. Abriu paraquedas, pelo jeito. Deu de danado. Aí deu ruim. Ó, calma. Valeu, Paulo Adriano. Salve, Paulo. Segura. Segura. Marcos Carvalho. Sapecou a dedada no like. Deu Silmara. Salve, Silmara. Pamela Santos. Sapecou a dedada no like. Muita calma nessa hora. Graça. Muita calma nessa hora. Vai, vem, Roberto. Salve, Roberto. Valeu, Divino Gomes. Valeu, Divino Gomes. Vai a on... Eita, calma. Vamos na parte mais não, Daniel. Vou derrubar ele. Vou derrubar ele antes que ele me derruba. Vou fazer isso com você, Danato. Você vai cair. O do combustível vai cair agora. Deixar quieto comigo. Não caí, Danato. Anastácio e José Silva, bem-vindo. A nossa família. Não vai dar pra poder passar nós dois aqui. Ou é ele ou é eu. Neuza da Silva, sapecou a dedada no like. Eita, lasqueira. Ih, lasqueira. O piso vai cair. Quer ver? O piso vai cair na barra da raiva, Danato. Agora esse tanque vai cair na barra da raiva. E o piso vai cair na barra da raiva. Já vai almoçar, Renato? Tá brava. Muita calma nessa hora, Graça. Vai vendo. Diaropo tá chegando agora, galera. Seja bem-vindo. Cair. É, foi aí pro canto. Ah, tá bom. Melhor se ficar quietinho aí, Danato. Quietinho ali que vai me apapaiar. O piso vai cair na barra da raiva. Esse aqui vai dar um tripaca. Falei? Falei que ia dar um troço. E quase me jogou lá embaixo ainda. Tá doido? Eu só vi que o caminhão voando. Aí dentro. E o caminhão voando ali agora. Malu Souza sapecou dedada no live. Coisado, estranho, pai. Coisado, não vou falar nada. Falar nada. É quando tá chegando aqui nessa beirada aqui. Vamos ver o que que nós arrumamos. Bora, bora, bora. Arrote, filho. Tá da reta. Tá da reta só pra não gostar de você, viu? Ó, exemplo. Vai cair. Vai cair tu ou eu. Valeu, Vilson Ribeiro. Valeu, Vilson Ribeiro. Rosalina Oliveira é sapecou dedada no live. Volta, volta. Ai, ai, ai. Capotou, Danilo? Não, não é justo, não. Misericórdia, rapaz. Nós tá enlenhado mesmo. Nós tá enlenhado mesmo. Tá doida. Capotou, resolveu cair. Calma, onde nós tá? Nós tava aqui, né? Nós tava aqui tentando fazer essa curva. Vai tá certo. Tá certo. Tava nessa curva aqui. Ela tava bem nessa curva aqui. Eu tava... Vou fazer ela. Ah, aí dentro. Eu não vou fazer ela. Aí dentro. Eu vou fazer essa curva aí agora. E aí, banda? Salve, banda. Geraldo, galera. Vai clicando like no coração pra não passar, hein? Aí eu vou conseguir. Confia. Confia que não consegue passar aqui. Quem não é nosso, tem que duro, galera. Já segue nós aí, beleza. E aí, Edson. Salve, Edson. Salve, Marta. Rapaz, só confiar. Nós é brabo nessas curvas mesmo. Que coisa. Bora que bora, hein? Bora que bora. Quem tá chegando agora, você é bem-vindo. Rapaz, hoje nós tá assaltando pro lado de fora da pista mesmo. O negócio tá feio pro nosso lado. Tá meio coisado o negócio pro nosso lado, é isso. Segura, segura, segura. Vai do meio, guinche. Que danado. Paz, senhor. Cristiano Silveira Fernandes sapecou a dedada no live. Que bonseira que tá brabo, hein? Ó, ó. Ó. Sem cair, Danado. Sem cair. Cuida. Cuida. Vai cuidando. Ah, misericórdia. Valeu, João Paulo. Salve, João Paulo. A minha Beatriz. Suárez. Só bora. Segura, galera. Aperta o cinto aí. Garante o seu cinto. Já garante o seu cinto. Já clicando no like, no coração não for assim, galera. Vambora. E aí, Carlos. Valeu pelo compartilhamento, querido. Que coisa. Entra. Juliana Ferreira fortaleceu no compartilhamento. Bora, bora, bora. Vai dar reto. Sai do meio. Família Santos fortaleceu no compartilhamento. Valeu, Família Santos. Salve, Família Santos. Salve, Guilherme. Valeu pelo like. Valeu, Angélica. Salve, Angélica. Cuida da coisa, galera. Valeu, Angélica. Salve, Angélica. Salve, Angélica. Como é que você tá, minha querida? Geral, galera. Vai clicando no like, no coração não for assim. A Brama caiu ali, ó. Vamos lá para a Brama. Paraná Antártico também tá virado ali. Ele tá doido. Enquanto esse, nós estamos passando aqui na escurra como. Coisado. Amigo da Alicórnio, calma. Bora. Vai segurando, vai segurando. Segurando que o negócio tá feio. Eita, Fusca. Eita, lasca. Não passa uma pineta da agulha. Passei nada agora. Segura, segura. Valeu, Maurício. Salve, Maurício. Calasqueira. Vai segurando, vai segurando. Quem tá chegando agora, galera, ser bem-vindo, hein? Bora viajar comigo. Quem teria coragem de viajar comigo, Geral, já digita GG no chat. Quem tem coragem. Só quem tem coragem. Hoje nós tá coisado, hein? Cês tá vendo aí que hoje nós tá coisado. Tô mandando a beira do abismo. Não, mas vai cair esse danado. Tenho certeza que vai cair. Ó, que vai cair. Quero que ter fortaleceu no compartilhamento. Ó, porque aqui cai. Aqui nós vai cair. Ó, a graça teria coragem. Não é a toa que chama pássaro. O pássaro quer voar. Vai ver o Felipe. Não falou isso não, Felipe Júnior. Ai, danado. Ai, danado. Ó, ó. Rapaz, segura. Rapaz, segura, segura. Calma. Calma, calma. Ah, calma, danado. Calma. Segura, chama. Valeu, graças, Nascimento. Valeu pelo compartilhamento. Valeu aí, Angelita. Valeu pelo compartilhamento. Valeu, Jetson. Salve, Leleu. Salve, meu querido. Valeu, galera, pelo likezão. Tamo junto. Rapaz. Graças, Nascimento. Rapaz. Mas sai desse canto aí, dano. Sai desse canto aí que cê vai me atrapalhar aí, rapaz. Sinceramente. Valeu, Rosimara Faco. Valeu, minha querida. Valeu pelo like. Valeu pelo compartilhamento. Como é que cê tá, Rosimara aí, Rose? Eu tenho coragem. Cê tem coragem, Rose? Sério? É isso, Rose. Valeu, Eliana Souza. Salve, Eliana Souza. Como é que cê tá, minha querida? É dentro. Valeu, Maria. Valeu, Noeli Almeida. Muito topo o vídeo. Valeu, Felipe. Tamo junto, Felipe. E aí, Beatriz. A Graça só tá de joia ali. Vai vendo. Aí, segura, segura. Eita, União. Calma. Calma aí, União. E aí, Selas. Salve, Selas Gomes. Salve, Gracinha. Eita misericórdia. Vai segurando, danada. Ele tá chegando agora, galera. Vai clicando no like, no coração não for. E aí, Clebson. Valeu, Keb Luiz. Valeu pelo like. Cuida com ele. Rapaz, vai segurando. Falam que não está aí nas Arturas. Roberto Carlos Gadoso. Sapecou e dedada no like. Eu não gostei, não. Gostei dessa curva aqui, não. Curva que deu ruim. Curva ali deu ruim. Pô, não. Vou tentar passar ela. Tentar passar essa curva. Pai. Nossa, tá virado, não. Tá virado, não. Tá virado, é. Tá segura. Olha, quem puder compartilhar, compartilha, beleza? Só os bravos, humildes, bom coração, compartilha. Eita. Foga. Vai segurando, danada. Vai, 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 vai. Vai, sai daí. Sai daí, danada. Sai daí, caminhão. Que eu vou te mostrar o cê, danada. Onde é que você sai daí? Mostra o cê, nojento. E aí, beleza, beleza, beleza. Beleza, 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 vamos embora, bora, bora, bora que não consegue. Vai que não consegue. O carro que te mostrou, danada. Porque eu queria, rapaz, o motório, o motório podia descer, pô, eu ia dar nele. Eu ia dar nesse motório desse caminhão, aí dentro. Rapaz, agora vou derrubar ele de reiva. Acabado da reiva. Vai ver Marcelo Fraga. Valeu, Cleide, valeu pelo compartilhamento. Valeu, Marcelo Fraga, valeu pelo compartilhamento, querido. Como é que cê tá? Cuida, cuida, galera. Quem tá chegando agora, cê é bem-vindo, hein? Agora vou, rapaz, meu Felipe. Rapaz. Vai pegar e vou, já, já, homem. Eita, vai pegar a boa esse gacinho aqui. Vai, meu Felipe, vai, motório. Eita, nossa, queira, vamos espremer. Pô, vamos passar. Vamos jogar aí pra cima do outro caminhão, aí dentro. Olha o que nós fiz. Olha lá, ficou em cima do outro caminhão. Tchau, obrigado, tô de bom. Tá aí dentro. Rapaz, que esse negócio tá coisado, hein? E aí, Sandra Nunes, salve Sandra Nunes. Valeu pelas... Valeu pelas 75 extremas, querida. Prava. Bora que bora, galera. Eita, cala a esquerda. Eita aí, meu filho, sai daí. Isso aí, entra. Valeu, Isabel Gonzaga. E aí, Maria Souza? Valeu, Maria Souza? Valeu, Alex Souza. Só Alex Souza. Cuida, cuida. Bora, bora, Marcelo. É coisado é o Marcelo, hein? Menino brabo, rusco, sistemático. Valeu, Cleide. Valeu, minha querida. Valeu pelo compartilhamento. Valeu, Onísio. Salve, Onísio. Nós estamos passando, galera. Carlos Marques fortaleceu no compartilhamento. Valeu, Carlos Marques. Salve, meu querido. Salve, Onísio. Valeu, Onísio. Valeu, Júda. Salve, Júda. Pabllo Juan, sapecou o dedado no like. Vai, calma. A Maria, doido. Vai cair. Vai não. Vai cair, mas demora, rapaz. Vai segurando. Vai segurando que é nóis. mesmo. Mas você vai cair, não? Vai cair, não confia. Olha o Angelita Costa Olha a lasqueira rapaz Bom dia Marcelo Fraga Vambora meu querido Como é que você está? E aí a Leida Só a Leida Vambora galera Concentração aqui total Não está como Hoje o nosso destino é brabo Está sendo brabo Está misericórdia Não cai não cai Valeu Matheus Valeu galera Valeu por ter deixado o like Volta pouco para 300 galera Vambora Misericórdia Agora não é Mas deu ruim Deu ruim nada Tá bom Confia Confia Fica Fica Não é passo Está bem Marcelo Fraga Frabo Vamos junto Marcelo Fraga Estamos junto Cláudio Galera Fala aí Comigo Cuidado de vocês Está calor ou está frio Fala tu Eita Eita Misericórdia Muita calma Nessa hora Calma Muita hora Nessa calma Passando Tem lugar Mais complicado ainda Que ainda não é Nossa Segunda galera Segue nós aí Para não perder Nenhum conteúdo Tá A Maria E aí Jão Jão Salve Jão Como é que você está Jão Terra e Mundo Salve Jão Como é que você está Jão Como é que você está Raimundo Tudo certo meu mano Tá Fred Brahma De nada Tá vendo Aí Tá misericórdia Vai cair não Cai não Cai não Cai não Cai não Cai não Vai cair mais demora Segura Segura Cai não Não adianta Rapaz Eu achei que ia cair Caiu não Caiu não Agora que não vai cair mesmo Se não caiu Que a hora Não vai cair agora Confia 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 no motora Não vai derrubar Derrubar isso da verdura Que tá Tá demais Tá demais Da verdura Obrigado Tchau Tchau Vai Vai para a vala Vai para a vala Obrigado Tô segurando Você Vou saltar Você aqui É dentro Que eu vou Mandar Para a vala Pegar velocidade Tome Tá obrigado Vai Cai logo Cai logo Na gente Ele não vai cair Ele não vai cair Vou ter que acertar Mais bem Vai cair água Beatriz Eita lasqueira Tá um pouco Amafada Aí Tá meio quente Que o jogo é mentiroso Bom fio Que o jogo Jogo mais realista Do que esse Tem não Ele é de simulação Eu que fiz o mapa Assim O jogo é bem realista Ele tá sempre culpa Do mapa O mapa Que eu fiz Que a física Dei é foda Normal Aqui Deu ruim Deu ruim Ah Peguei Nossa Salseda Nossa Salseda Se eu não passo Aqui Tirar o trânsito Tá louco Não ia passar Que carro ali Não Bora viajar Wagner Tô agoniado Vambora É um monte de adrenalina Né Felipe Felipe Júnior É nóis Meu mano Traba Você vai trabalhar Na concorrente Bora pra adrenalina Bora pra treta Marcelo Sai do meio Sai do meio Sai do meio Sai do meio Cuidar Cuida 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 Eita, calma Eita, calma, calma Segura, segura E aí, Gabriel, salve, Gabriel, e aí, Jouto Faria E aí, Ana, quer ser, salve, Ana, quer ser Eita, lasqueira Geral, galera, vai clicando no like no coração, não fosse pra nós não cair Já agora deu Deu mesmo Vai, calma Calma, calma Calma, calma Está lá, segura, rapaz Eita, calma Calma, calma Que corvo é essa, velho A doida é nóis, Cida, Simão. Tá curto aqui é pra arrebentar o caboclo. Cuida, cuida. É nóis, Cida. Salve, Cida, Simão. Alô, Alêida. Acordou brabo, ó, Diosdana. Ele é louco, ele é louco. Vai, Bendio, Cida, Nato. Galera, falta pouco like pra não bater a nossa média de 300 likes, hein, galera. Vambora. Geral, quem puder compartilhar, compartilha. Valeu, Cláudio Santos. Salve, Cláudio. Como é que você tá, Cláudio? Certo, mano. Valeu, Geni Ferreira. Salve, Geni Ferreira. Embaçado. Embaçado, embaçado, embaçado. Bom, João, Sapeco, edadado no live. Leiton Cruz, Sapeco, edadado no live. Mariana Zaraújo, Sapeco, edadado no live. Mariana Zaraújo, Sapeco, edadado no live. Vai, Dentro. Mariana Zaraújo, Sapeco, edadado no live. Mariana Zaraújo, Sapeco, edadado no live. Dala, lasqueira, volta. Dala, lasqueira, volta. Mariana Zaraújo, Sapeco, edadado no live. Valeu, Carmen. Eita, joga, né? 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 Esse trânsito tá atrasando é nóis, hein? Aqui é rodar livrão. Bora. Aqui é desafio, mas não é pra tanto. Valeu, Michael Jr. Só o Michael. Tá louco? Vai com calma, Dan. Eita, vai cair. Cuida, cuida, Deus. E aí, Leonardo. Salve pro Herbert, um abraço. Maria, calma, segura. Galera, quem não é nosso, já segue nós aí, beleza? E aí, de volta, salve, parecido. Cuida, cuida. Vai ver, Leonardo. Como é que cê tá, Leonardo Martins? Não tem outro lugar pra ir ficar, pior que complicado, né, graça. Que negócio ali, que é, os guinches ali, eu tive até que tirar o trânsito. Mas quem quiser que eu ative o trânsito, galera, eu ativo de novo, tá? Aí eu desativei o trânsito, podendo passar ali na pista ali, porque tava muito apertado. Bora comer miújo? Bora, Deus. Daname, miújo é bom demais, moça. É bom demais, Johnny. Só que eu não tô comendo ultimamente, tô comendo miújo, mas não, mano. Oi, seu tempo. Oi, seu tempo. Oi, seu tempo. Cuida, cuida, calma. Valeu, Célia. Salve, Célia. Salve, Eunice. Salve, Elton. Valeu, Carlos Henrique. Salve, Carlos Henrique. E aí, Nana Lima. Salve, Nana. Salve, Célia. Valeu, Moisés, Alcindo. Valeu, Moisés, Alcindo. Pratinho. Vê aqui. Ativei o trânsito de volta. Vamos ver com o trânsito como é que vai ficar. Hoje tomei dois litros de Danone. Aí, trolou. Você não falou que tomou dois litros de Danone, não, Gilson. Falou? E aí, Luan. Boa tarde, Luan. E aí, Nana Lima. Boa tarde, minha querida. Aí fica forte mesmo, viu, Gilson? Danado. E aí, Eunice. Salve, Eunice. Valeu pelo compartilhamento, querida. Galera, quem puder compartilhar, compartilha. Temos quarenta e nove compartilhamento agora. Quem puder compartilhar, compartilha. Socorro. Vai vendo, Eunice. Vai vendo. Vai vendo. Vai, calma. Tem guardanário, quer cor e pancada. Eita, caiu. O outro ali. Sai do meio, meu filho. Sai do meio. Calma. Eita. Não cai. Calma. Ah, brabo. Salve, Lourdes. Albino Angola, bem-vindo. A nossa família. Olha, Albino. Salve, Albino. Salterê, Bento. Salterê, Bento. Acendo. Acendo um pouco com... Suave. José Guilherme Barreiros, bem-vindo. A nossa família. Eita, cuida. Calma. Valeu, Jorge. Valeu, aí. Graça. Não é, Cimento? Valeu pelo compartilhamento. Valeu, Eunice. Eita, cuida, pai. Calma, calma. Álvaro Verri, Sapecu, a dedada no like. Tá doida. Valeu, Cleiton. Salve, Cleiton. Cuida da coisa, hein, galera. Quem puder clicar no like para não abater dos 500 likes. Ajuda na bater 500 likes, beleza? Quem não é nosso, já segue nós aí, vamos embora. E aí, Ana Selma. Salve, Ana Selma. Salve, Lidasi. Salve, Lidasi. Salve, Lidasi. Já se ele sabe, querida. Valeu pelo like. Já que eu falei, velho. Aparecido José da Silva. Silva, Sapecu, a dedada no like. Bora, bora. Eu tô amando. Sapecu, a dedada no like. Eu disse Silva, Sapecu, a dedada no like. Cuida, cuida, rapaz. Valeu, Weston. Salve, Weston. Valeu, Marco Antônio Ferrari. Como é que você tá, meu querido? Vamos viajar, meu querido. Vamos ver o Marco Antônio Ferrari. Dê seu like, Bernardo. É isso aí, Jusco. Sapecu, a dedada no like. Valeu, Jusco Faria. Valeu pelo compartilhamento. Valeu, Zislei, Nascimento. Valeu, Jonathan. Como é que você tá, Jonathan? E aí, Ana Selma? Salve, galera. Valeu por estar seguindo a gente. Tamo junto. Salve, galera. Massa ali, seguindo a gente. Tamo junto. Brabo. E Ana Selma. Salve, minha querida. Queima ou no queima? Tá tudo. Até queimando. Vai ver, Leonardo. Acima, Mendes de Oliveira. Sapecu, a dedada no like. Tenta doido o negócio que tá como. Tá coisado. Ele tá na guia de Sapecu, a dedada no like. Mara, calma. Segura. E você vai fortalecer o compartilhamento. Eunice Silva. Fortaleceu no compartilhamento. T evolves. Trevento sapecoa dedada no ar. Jovem os pés sapecoa dedada no ar. Jovem os pés sapecoa dedada no ar. Tá louco, volta. Jovem os pés sapecoa dedada no ar. Vai dar Brasil, vai bem adioso. Deu Brasil mesmo. Não caiu feio. Deu Brasil que não caiu feio agora. Vamos tentar voltar. E aí, Onísio? Sabecoa dedada no ar. Ela é essa estrada que tá coisada, velho. Estrada que tá coisada. Nossa, a cara não ia ser desse jeito tão difícil se não. Essa cara não ia ser tão difícil se não. Tá difícil demais. Tá complicado. Vamos lá pra rodovia, melhor. Vamos pegar a rodovia. Rodovia que eu falo, galera. No mapa mesmo ainda. Só que a estrada aqui eu tenho que armar muita coisa nela ainda. Vai, 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 vai. Salve Jonathan Santos. Tá louco. Ai. Falta. Falta. A louca, tá difícil demais Não consegui passar Olha o Simone, salve Simone Geraldo, galera, vai deixando o like, galera O mute E aí, José Pereira, salve José Pereira Galera, não vou deixar o like cair não, beleza? Quem puder deixar o like Já deixa o like, isso ajuda muito, beleza? E quanto mais a reação você deixar Mais antes, tá lá e subir, beleza? Só dá Se puder clicar no coração, clica aí E aí, Eva, e aí, Adrian, salve Adrian Salve Eva Olha o Nis Valeu, Eliton Miguel Passa do lado de Santos Ou não Dá-lhe o Nis Sai do meio, meu filho Sai do meio, tchau, obrigado Tudo de bom Valeu, Eliton Miguel Salve, tal do Leandrin Salve, tal do Leandrin Salve, Eliton Miguel Salve, Eliton Miguel Salve, Eliton Miguel Valeu, graças do Nascimento Valeu pelo compartilhamento Valeu, Irma Valeu por seguir, minha querida Cuida Maria, calma Adriana, calma Sapecu Eterdada No like E Camelo Sapecu Eterdada No like Valeu Valeu Robson Viana Eita Vamos trocar de rota, galera Que acha que não é troca de rota? Geral Digita 1 Que acha que não é troca de rota Continua nessa mesmo Pra ver o que vai dar Digita 2 Bom dia, Ezra Aparecida Bom dia, Ezra Tá lasqueira, rapaz Passou nada Irma Lucida Silva Bem-vindo A nossa família Justi Digitou 1 Ronaldo Alcântara Sapecu Eterdada Valeu Ronaldo Alcântara Ai, ai, ai Ai não Calma Elisete Silva Sapecu Eterdada No like Valeu Elisete Issa Maria Damasceno Sapecu Eterdada No like Anderson Domis Ferreira Sapecu Eterdada No like Ok, ok Calma Geral Galera Vai clicando Like no coração Pra não cair Beleza Geral Faz a boa Galera Ajuda Aí Aconheci Você vai Vai vendo Vai vendo Rita Aí Não Cuida Cai Mano Mano Caramba Calma Acaí Lembada Ai Mas demora Estou Tô Vendo Muita gente que tá chegando agora na live Sejam todos bem vindos Muito obrigado a todos por estar seguindo Galera Falta só 160 likes Pra não bater 500 Galera Quem puder ajudar Ajuda a não bater 500 likes Beleza Falta pouco Galera Falta só 160 pessoas Brava Eu sei que não consegue Vocês é brabo Seja vocês mais Galera Em meio de um minuto Na bate-se a meta Atola o dedo no like Isso aí Bora Bora Valeu Rita Silva Eita Onde tá Bota Bota Lidia Catalano Sapeco O dedado no like Esse trânsito Com a trava Sem fogo Sapeco O dedado no like Trânsito Com a trava Assim É fogo Solange Mereça Sapeco O dedado no like Tá doido Tá doido Aconte Eu sei a Helenita Dá um medo Helenita Sério E aí Carmelinda Salve Carmelinda Lucas Marques Sapeco O dedado no like Eita 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 Vai, vai, vai! Vai daí meu filho, vai voar trem, vai daí também, obrigado meu, tudo de bom, a misericórdia, bora, vai segurando, vai segurando que nós estamos coisados, olha o André Luiz, salve André Luiz. Galera, essa estrada aqui tá braba, hein? Tá braba, eu vou arrumar ela, quando a gente tá rodando ela todinha, tá galera? Porque eu vou tá colocando mais algumas coisas aí no meio do caminho, vou ter que arrumar ela toda, vai compensar eu fazer ela agora, né? Eu vou ter que consertar essa estrada aí, vai vindo aqui da rodoviária mesmo, vamos sair dessa rodoviária e ir pro nosso destino final, beleza? Só bora. Quem tá chegando agora aí, galera, vai entender de já já, hein? Segura aí, vou aqui e já volto, hein? Vou ali tirar do joelho ali na rodoviária e já volto. Afinal, vai continuar, galera, segura. José Soares, sapecou a dedada no live. Marcos Paulo Assis, sapecou a dedada no live. Rosemary Ruiz Dias, sapecou a dedada no live. Lucas Valente Capel, sapecou a dedada no live. Valdete Ramos, sapecou a dedada no live. Mario Machado, sapecou a dedada no live. Leandro Autorviária, sapecou a dedada no live. Zilda Correia, sapecou a dedada no live. Toma, filho, sapecou a dedada no live. Zilda Corrêa fortaleceu no compartilhamento. Vambora, galera. Igor Silva, sabe como é pedrada no live? Valeu, Igor Silva. Salve, Igor Silva. Lá vem, Zilson. Conversado. Igor Silva, bem-vindo. A nossa família. Quer conversar desse Zilson. Vamos lá pra outra rota, galera. Lá vem, Zilson. Esse menino é conversado. Eu vou dar nele. Muita gente achou que nós íamos pro outro lado, né? Mas não, não vai pra esse lado. Esse menino é coisado. Salve, Zidepa. Salve, Igor. Valeu, Zilda. Salve, Zilda. Corrêa. Valeu pelo compartilhamento, querida. Atola o dedo, galera. Vai vendo. Valeu, Isabel Graça. Ele tá chegando agora, galera. Você é bem-vindo, hein? Ai, misericórdia. Calma. Calma, meu filho. Muita calma nessa hora, vai. Calma aí, meu filho. Danada. Não vai. C1. Clam. Calma. Calma. T4. Calma. Capacidade. Capacidade. Calma. Calma. A guarda é ruim Está ruim de cálculo demais Está errando os cálculos demais Estamos errando os cálculos demais Estão errando os cálculos demais Estão errando demais Vou dar meu jeito Tentar não errar demais Espera aí Vai ver Maria Bem-vindo a nossa família Vamos embora galera Quem pode compartilhar João Carlos Xavier Bem-vindo a nossa família E aí João Carlos Xavier Acunha Gilson Vai vir a Gisefa Saúde Gisefa Bora que bora galera Como é que você está Gisefa? Valeu pelo compartilhamento Eita vai cair Pávala doido Tchau, obrigado Tchau, obrigado Tudo de bom Eita vai cair Eita vai cair Eita vai cair Josefa Prainha do Miro Fortalece o compartilhamento Valeu Josefa Prainha Salve Josefa Cuida, cuida Tá louco Tá louco Tá louco Ava onda Quem está chegando agora galera Seja bem-vindo Muito obrigado Sabora Valeu Cacauzinha Sabe Cacauzinha Valeu pelo like Valeu pelo público Carinho Bora Quem não é nosso Seja bem-vindo galera Já segue nós aí Bruno Henrique Fala Bruno Henrique Cuida, cuida Cacauzinha E aí Cacauzinha Salve Paulinho Salve Guilherme Salve Cláudia Como é que você está Cláudia? Cuida E aí Vitória Salve Vitória Como está Vitória Tudo certo meu querido Bruno Henrique Estou voltando aí Pro Snake mano Logo logo Eu vou Fazer umas lives lá mano E aí Matheus Lima Salve Matheus Lima Valeu pelo like A Cunha E aí Vitória Essa Vitória Como é que você está Minha querida A Cunha E aí Matheus Lima E aí Matheus Lima Se não vai dar volta Nessa aqui Não vai dar e volta Nessa rota aqui Se não vai continuar Nessa rota galera Não vai dar e volta A outra não consegue Chegar lá mais rápido Na rodoviária Pelo menos eu acredito Fala tu Que que vocês acham Pega essa rota Pega essa rota Ou pega outra E aí rapaz Eita carro em branco Aí deu ruim Valeu Matheus Lima Salve Matheus Lima Cuida cuida aí Margarida Valeu pelo like galera E aí Maria Gomes Como é que você está Minha querida Olha o Jesus Faria Que danada Está compartilhando Boa tarde a todos galera Boa tarde galera Fala comigo E aí Maria Gomes Salve Maria Gomes Olha o pessoal Está tudo quieto hoje Apreensivo hoje O pessoal está com medo De conversar hoje Fica com medo não Pô Conversa Salve Maria Gomes Salve Maria Gomes Cadê o café O café está aqui Garrafa de café Está aqui Está aqui do meu lado E aí Maria Gomes Salve Maria Gomes E aí galera Quem puder clicar no like Clica no like Zom Galera Humilde Volta pouco Like para não bater 500 likes Galera Quem puder ajudar A não bater Nossa meta Ajuda a não bater Beleza Só dá Olha o Maria Maria Gomes Valeu pelo like Querida Maria Gomes Sabe como Cuida Cuida Vai vem Matheus Lima Redenta Ah Pássaro Verde Caiu Foi para valo Pássaro Verde Foi para valo Olha o dia Semana Semana É nada De nada E aí Maria Gomes Amare Gomes Que Maria Calma 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 Tudo certo Meu mano Faz O negócio aqui Tá brabo Hein Vai para valo Pipa De nada Fala do caminhão Do pipa Vai correr Sem querer Querendo E aí O EBT Só o EBT Fala Pai o like Lembrando galera Que like não é certo Não viu Pode dar like A vontade E aí EBT Salve EBT Salve Marilene Valeu pelo like Querida Valeu Paulo Valeu pelo like Cuida Cuida Bora que bora Galera Calma Punha Sale É nada Que eu falei Isso A lasqueira Rapaz Valeu Paulo Riviere São Paulo Vambora Xerba Que vem E aí Adão Salve Adão Salve Lise Salve Lise Valeu Lise Estevez Alasque Calma Segura Segura Mas sai da frente Cuida a coisa Que nós tá como E aí Lúcia Salve Lúcia Salve Gente Salve Antônia Salve Antônia Adão Adão Chega Dessa Pico Adão Mega Eu tô passando Segura, rapaz Apõe a Deus, se tem nada Olha, Antônio, só Antônio Givanildo Soares da Silva, bem-vindo a nossa família Ah, misericórdia, danado Vai subindo, vai subindo Vambora Quem tem coragem vem comigo É só quem tem coragem Quem não tem coragem vem não Aqui é só pra quem tem peito E coragem Vai ver a luta de Fátima, salve, meu querido É, gente, salve, meu querido O almoço tá pronto já, Deus Não dá nada Salve Bruno Brito Salve Neivaldo Salve Diego Batista Salve Emerson Valeu Fátima Batista Salve Fátima Batista Cuida, cuida Rapaz, calma, danado Vai cair Geral, galera, quem puder clicar no like No coração, no força Vai clicando pra não passar, beleza? Vou ter que passar aqui de boa Vou tentar passar Mais danado Aí, sobe Olha lá Isso me complicou, rapaz Bora, bora, bora Eita Cala, lasqueira, rapaz E aí, Bruno Brito Boa tarde, meu querido Posso almoçar aí? Pode, nada Pode não, Deus Você é danada Você não tem fundo não, homem O Deus Não tem fundo não, galera Vai vendo Minha coisada E aí, Fernando Bonito Salve Victor Salve Penha Marcos Salve Penha Marcos Salve Penha Marcos Salve Bânia Salve Bânia Salve Fátima Cuida, cuida E aí, menção E aí, Ivanildo Salve Penha Marcos E aí, Carlos da Silva Salve Carlos da Silva Salve Fernando Bonito Salve Abir Salve Rosivânia Salve Rosivânia Salve Fátima Batista Carlos da Silva Sapecou a dedada no like Sai do meio que eu tô passando, hein, Danão Vambora, sai do meio Tô passando Galera, falta 90 likes E aí, Feliciana Salve, minha querida Cavalieri Valeu pelo like, querida Valeu Maria Paritida Como é que cês tão? E aí, Vitor Como é que cê tá, Vitor Fala comigo E aí, Feliciana Como é que cê tá, minha querida Boa tarde Ó, bora Cadê a amizade? Amizade Sempre fortalece, né, ô, Gilson Mas amizade é amizade, ó Cê tá doido Então cê vai ter que trazer uns 10 quilos de carne, ó Cê é danado Aí vem com o homem Não tem fundo, não Esse menino E aí, Maria Paritida Salve Maria Paritida E aí, Souza Filho Galera, é zoeira, tá? Bora, bora Vão subindo Vão subindo a rampa Aí dentro Olha a tal da montanha Credo aí Vai segurando Eita misericórdia Não, tá não Vai O negócio tá balançando, hein Quem balança muito é ele, viu Olha o Maria Viana Tá, Maria Viana Cuida, cuida, hein E aí, Souza Filho Salve, Souza Filho Salve, Guilherme Salve, Guilherme Silva Cuida Valeu, João Salve, João Geral, galera Essa peca o dedo no like, galera Vambora Tá misericórdia Quaca Quaca não cai lá embaixo Misericórdia Eu bem a mão lá embaixo Aí dentro Sai daí, rapaz Sai daí Não dá mais Vai aonde Tá louco Ele é louco Ele é louco Cuida, cuida, rapaz Calma Calma, Berg Vambora Simbora Vai vem Maria Souza Salve, Maria Souza É nóis É nóis É nóis, é Feliciana Vambora, galera Você tá doido Geral, galera Vai clicando no likezão No coração, no força Galera Tem 154 pessoas na live 154 pessoas Acho que se juntar todo mundo Nós bate essa meta de 500 likes Beleza Falta só isso pra nós bater nossa meta Beleza Vamos bater 500 likes Depois nós busquei os mil Você que não consegue Vocês é brabo Valeu, galera Pelo apoio, pelo carinho Aí, Victor Beleza, Victor Felipe É nóis, meu querido Vai lá Boa aula Pro ser Victor Chama no like Isso aí, Zios Danado Valeu, Yasmin Salve, Yasmin Olha o índio Santos Salve, índio Santos Ei, Mari Vem, vem, tá pancada de uma vez, hein, danado Essa tá trolando, hein Doida, pai Ó, nós tentamos passar aqui É, tá bom Mas tá bom Paulino Ribeiro Sapecou Dedada no like Vambora, chama Vai vendo Esse bichão aqui Bicho tá coisado Será que o ônibus tá bonito, galera Dá uma nota aí De 0 a 10 aí pro ônibus Vai ver, Gil Vai, vem, Victor Valeu, Nelly Soares Salve, Nelly Soares Valeu, galera Valeu por tu tá deixando o like Valeu, Gideão Sai, Daiane Sai, Daiane Como é que você tá, minha querida Valeu pelo like Valeu, Nelly Valeu Mariana Souza Salve, índio Valeu por seguir Valeu, Yasmin Valeu pelo like Valeu, Ilkia Valeu, Eliseu Só Eliseu De 0 a 10 aí pro Valeu, o que você tá, minha querida Valeu, o que você tá, minha querida Valeu, o que você tá, minha querida Aô, Jaijong Salve, Jaijong Salve, Hilton Salpaulino, Ribeiro Salpaulino, Ribeiro Cuida Cuida, cuida, rapaz Quem tá chegando agora, galera Seja bem-vindo, hein Muito obrigado a todos Valeu pelo apoio, pelo carinho Quem tá chegando agora Sejam todos bem-vindos Valeu, Johnson Salve, Johnson Salve, Gideão E aí, Mariana Souza Salve, meus queridos Boa tarde a todos Quem tá chegando agora, galera Seja bem-vindo É, não, é Feliciana Braba Feliciana tá aí Representando Braba Valeu, Romilde Rodrigues Salve, Romilde Boa tarde Boa tarde, meu querido Como é que você tá Tudo certo Ah, o negócio aqui tá cando O bagazinho Para Marrava, onde? Por que, homem? Você parou logo aí Tem outro lugar melhor Pra você parar não, meu filho Eu vou só pecar ele Tome Ó Vou dar bem no meio de você, Danilo Só ia cair Não me joga lá embaixo Não me joga lá embaixo não Trem Tá nele Ah, queria me puxar também Cai dentro Qualquer consegue Danilo O homem puxou mesmo Sai do meio, meu filho Sai do meio Tão passando Tão passando Calma Tão passando Eita, lasqueira, rapaz Calma Galera, falta só 60 likes Só, hein, galera Misericórdia E cê, 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 ó Valeu Pelo like Valeu, Jonathan Valeu, Wesley Valeu, Francisco Valeu pelo like, galera Tão junto Bora, bora Valeu, Michele Salve, Michele Valeu, Vanderson Salve, Vanderson Valeu 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 Salve, Michele É nóis, Cícero Acuida Calma O Jus Tá coisado Chama no like, galera Chama no like Que vem E aí Herminda Salve, Herminda Salve, Rosinha Galera, bora Fazer essa like Subir de volta Beleza Geral Clicando no like No coração Não força Mas a possibilidade E aí, Lucas Silva Valeu, meu querido Valeu pelo like Valeu, Junior Valeu, galera Que tá seguindo a gente Tamo junto Bora E aí, Pedro Salve, Pedro Veloso Como é que cê tá, meu querido Valeu, Junior Campo Salve, Junior Campo A misericórdia Valeu, Junior Campo Valeu, Junior Campo Valeu, Junior Campo Valeu, Junior Campo Permita de carro Freita Sapeco Dedada no like Assim que eu escrevi O carro Catapimba Você viu, Cícero? O Júcio está aí. Esse menino está coisado. Olha o menino brabo aí. Ele está aí, galera. Porque ele está esperando eu convidar ele. É por isso, esse danado. Está danado. Mas tem uma panela ali. Boa pra você, Danado. Boa pra você, Júcio. Vambora, Jamo. E aí, Samuel. Salve, Samuel. Salve, Micael. Vou chamar você qualquer dia mesmo, Danado. Estou comendo e vendo a live. Eita, Deus. Você não falou isso, não. E aí, DNP. Salve, DNP. Valeu pelo like. Salve, Aioca. Salve, Aioca. Cuida, cuida. Salve, Micael Souza, Souza, Souza. Salve, Micael Souza, Souza. Vai, 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 vai. Está reto. Estou passando, Danado. Estou passando, atropelando. Sai da reta. Tu vê, meu? Que misericórdia. Ainda aí. Tchau, obrigado. Tudo de bom. E até a volta, meu irmão. Tudo de bom. Bora. Eita, lasqueira. Vai, vem. Vai, vem. Vai, vem. Vai, vem. O Deus fala. Esse menino é coisado, esse Deus. Está lembrando que esse menino é coisado? Agora é uma hora e um minuto. É isso? É uma hora e um minuto, galera. Agora é. Está lasqueira, BK. Jennifer Cristina e Imbiana Machado, Sapecu, Etertada, no like. Valeu, Jennifer Cristina. Isso foi, Antônio, Sapecu, Etertada, no like. Bora. Segura. Pôr e pancada de cacete. Segura, trem. Chegou que não está passando. Valeu, Baiano Cristo. Valeu, Baiano Cristo. Olha, Maria. Calma. Eita. Vai derrubando. Vai sem querer querendo, viu, pai? Estava o Sapecu, Etertada, no like. Vai daí, meu. Está reta. Galera, volta 48 pessoas, só o meu de bom coração, hein? E aí, José Luiz. Salve, Tereza. Salve, Baiano. Salve, galera. Muito obrigado a todos. Valeu pelo público carinho. De cada um, hein? Quem chegou agora, aí, sejam bem-vindos. Quem chegou agora, aí, Sapecu, Etertada, no like. Dentro, calma. Segura, segura. Vai, meu filho. Sai daí, rapaz. Vai da reta, meu filho. Valeu, Gabriel. Salve, Gabriel. Como é que você está, Gabriel? Vamos embora, galera. Até agora não caiu agora, não, hein? Até agora, quando a gente pegou essa pista aqui, nós não sofreu queda, não. Tá, eu vou pular a mega rampa, hein? Eu vou pular a mega rampa. Quem acha que nós devemos pular a mega rampa, galera? Quem acha que nós devemos pular a mega rampa, geral, digita um. Pode digitar aí, galera. E aí, Cícero? Sapa a galera de poranga, Ceará? Sapa a galera de poranga. Vamos pular a mega rampa, então. Vamos embora. Então, galera, geral, vai apertando o cinto aí. Aperta o cinto aí, que nós vamos subir aqui para poder descer a mega rampa, hein? Para nós pular ela. Geral, vai apertando o cinto aí. Ele não é nosso seguidor, já segue nós aí. Vamos embora. Cuidei, eu, mano. Salve, Gabriel Godó, aí. Vai apertando o cinto. Vou até afastar um pouco a câmera aqui. Porque agora o pulo vai ser enorme, hein? Segura. Cama. Segura. Rapaz. Ih, foi fono, foi fono, foi fono. Eita, lasqueira. Ah, virou. Virou, virou. Vai cair em pé. Oxi, Maria. Ô, rapaz. É. Tá virado no Homem-Aranha? Ou então o Homem-Gato. É porque gato que para em pé. Aí dentro. Tá virado no gato, é? Parou em pézinho, Homem-Aranha. Achei que ele ia ficar tombado. Bora descer. Vambora, Cicero. Vai ver, Deus. Tá virado essa, Taneiro. O que quer que nós pula de novo? O que quer que nós pula de novo? O que acha que nós deve pular de novo? O que acha que nós vai de novo? Geraldo digita 1. Se ajeita, Taneiro. Tamo se ajeitando, Cicero. Mais uma vez. Eu vou mais uma vez. Que nós é coisado mesmo. Vou mais uma vez. Bora, bora. Agora vai. Agora vai dar boa. Agora vai dar boa. Eita, lasqueira. Agora deu boa. Foi com mais pressão. Misericórdia. Ah, Maria. Agora foi com mais pressão. Tá lá, asqueira. Ah, doida, pai. Agora danado foi mesmo. Agora danado foi mesmo. Agora danado foi mesmo. Você tá doido? Volta lá, dá mais um pulo, galera. Eu acho que 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 eu devo voltar lá e pra poder dar mais um pulo. Fala, tu. Rapaz, dentro do ônibus tá barulhento demais, hein? Olha aí, dentro do ônibus. Como é que tá barulhento? Ele é louco, ele é louco, ele é louco. Vai, vem, Gilson. Não é louco não, não é decorar isso. Não sabe como é o de nada. Volta mais um pulo? Você tá doido? Segura. Vamos lá, dá mais um pulo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar ir mais longe dessa vez. Vou tentar ir mais longe nesse pulo, hein? Davi Rodrigues sapecou a dedada no Laika. Chegou a hora, que agora é a cor e pancada. Eita, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi. Eita, lasqueira. Eita, lasqueira, rapaz. Olha, olha. Ó. Volta mesmo, filho. Não dá nada. Tá doido? Achei que ele ia ficar preso. Ficou, não. Deu boa, deu boa, deu boa. Vai vindo Davi Rodrigues. Salve Davi Rodrigues. Segura, galera. Pois tem live do GTA, hein, galera. Pois tem live do GTA. Tá segura. Vai merda, osso danado. Rapaz do céu, o negócio tá coisado. O ônibus pula-pula é ele, viu? Aí testou, foi o feixe de mola dele. O feixe de mola dele tá em dia. Galera, deu duas horas de live, hein? Conferei pra mim aqui. O horário tá meio bagunçado aqui. Odete do Carmo Freitas, sapecou e dedada no like. E aí, iradi, salve, iradi, salve, iradi. Bora, bora, hein, galera. 1,58. 1,58, beleza. Então tá, galera. Já, já nós volto com outra live, beleza? Nós já chegou no nosso destino, que é a rodoviária. E tamo junto. E até a próxima live, se Deus quiser. Beleza, meu? Muito obrigado a todos vocês. Valeu pelo apoio, pelo carinho. E tamo junto. E até a próxima live. Beleza? E vamos que vamos, hein, galera. Que Deus me abençoe cada um de vocês. E até a próxima live. Socorro, menino. E aí, José Cido. Boa tarde, José. Como é que você tá? E aí, Odete. Salve, iradi. Valeu, Davi. Valeu, Matheus. Valeu, Alexandre. Valeu, Jonathan. Valeu, Celino. Salve, Celino. Salve, Dina. Salve, Dina. Como é que você tá, minha querida? Salve, Silvano. Vai, já pra 500 curtido, uai. Vai, já pra 500 curtido. Vambora, galera. Vamos bater 500 curtido aí. Falta 30 pessoas humildes, bom coração. E aí, Kendria. Salve, Kendria. Como é que você tá, Kendria? Fala comigo, minha querida. Valeu pelo apoio, pelo carinho. Valeu pelo like, minha querida. A Kendria braba chegou aí. Olha o José, brabo. Salve, José Cido. Salve, Odete. Salve, galera. Muito obrigado a todos. Só bora. Volta 29 pessoas só, hein, galera. Bravo. Então, galera. Já, já nós voltamos aí, hein. Valeu, Cícero. Já, já nós temos live de ETA, tá, galera? Então, vamos que vamos. Muito obrigado a todos. E até daqui a pouco aí. Tamo junto. Tchau, obrigado. Tudo de bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.